A Denise Matos de Dantas, Minas Gerais, enviou pra gente um lindo relato de fé e de força. Ela conta que em 2017 foi diagnosticada com o câncer de mama e foi submetida a mastectomia da mama esquerda e oito sessões de quimioterapia. Depois de se recuperar do tratamento da quimioterapia, foi submetida a mais duas cirurgias para a reconstrução da mama, uma cirurgia no ano de 2018 e a outra cirurgia no ano de 2019. Ela diz que foram momentos difíceis, mas que Nossa Senhora Aparecida estava com ela em todos os momentos do seu tratamento, amenizando suas dores físicas, emocionais e lhe concedeu a benção da cura. Com muito amor, ela se declara devota de Nossa Senhora Aparecida.